Música Governão Austrália se oferecer ao FONRUA BA EFE Fratelli, ato combate pesca ilegal. Ministro do Desenvolvimento Internacional Pacífico no Ministro da Defesa e Indústria da Austrália, terceiro, assomá-lo ao Ministro da Defesa do Anciano do Rosário Gomes, Pedro Clamar Fuic, onde colhe a cooperação entre a Nação Rua e a área de defesa, que o livro com a barra do patrulhamento FONRUA, na BG Governo Austrália, se oferece para a FFDT. A questão toda é a borda entre o Ministro da Rua e da marca Estado da situação da cooperação militar ou no âmbito da defesa, na BEMACA, HALO, entre Timor-Leste ou Austrália, e RATINAN-SANULO-REI-SINGONA, e da FALIMACA OALIACONABÁ, o Insamaca Rua Patrulha Austrália-Nian, o Timor-Leste-Nian na BEMACA Austrália oferece, o Angira Tomai, se aporta em NAB, e medida saída, o Insamaca e Tabela Retan, DALAN e da NABEMAC DIA CLIO, para a TUBELA, e a aportagem, a patrulha, classe, guardia, ou LALINI, a Rua NABEMACA Governo Austrália, oferece mais Timor. E aponto o Ida TAMFALI, Maka Ita Kualia Kona Bá, entendimento entre Rai Rua, Bá, o Insamaca, bele Tulum Malu, iha, tempo na BEMAC difícil karik. Difícil karik significa, kata, iha, situação na BEMACA Timor-Leste precisa, força australianian, bele iha ne, paratu bele fo Tulum. Ministro Desenvolvimento Internacional Pacífico, além de apoia Rorua Ne, Austrália-Mosch promete se apoio FFRETELE e o setor OIOIN, onde desenvolve o setor referente diacritan e futuro. O Ministério vai a componente naval e a visita, reitera a minha assurância, que a minha garante, a minha apoio, vai a componente naval, especificamente no Timor-Leste em geral, lhe lhe, se itabocila a TNRO, ne bema que se fornece mais, atubele ajude itabocila, combate a pesca ilegais, ser nebe Macnau, que lhe tabo atsernia, ricosões, Austrália, hanessan, Timor, Austrália, hanessan, colega, Timor-Leste, Austrália, hanessan, colega, FFRETELE, nomos, Austrália, e esse serviço, a minha apoio, a minha apoia, na FFRETELE, e o contribuição, hanessan, treinamento, língua, nian, nomos, PKO, nian, e a lhe, a minha característica, é que Austrália, pronto, na FFRETELE, a nossa nação, a todo o apoio, nação, a Timor-Leste, e a NB, Orulê. Rofon, Rua, NB, Governo Austrália, a toferência, a Timor-Leste, setor, e a fulanzunho, a Tinané. João Carlos, Tomás Soares, Gémen. Gémen.